entrevista. Bom, conforme anunciei desde o início desta edição, já aqui comigo por transmissão via internet, o vereador da cidade de Olinda, Tony Magalhães, que é candidato a deputado federal pelo PDT, você nos acompanha aqui o Rádio com a Imagem pelo YouTube, Facebook e Instagram do Portal de Prefeitura e através das rádios que integram a o site do Portal de Prefeitura pra essa conversa de hoje. Vereador, muito bom dia, seja bem-vindo, obrigado mais uma vez por falar conosco, está aí na casa Bernardo Vieira de Melo, falando conosco nesta manhã, mais uma vez, obrigado por nos atender. Eu que agradeço a você, Rodolfo, sempre com atenção aí, tanto a nossa pessoa, como a cidade de Olinda e um bom dia a todos, bom dia a todos. Bom, a candidatura, naturalmente, é o assunto principal, o vereador que chega como um nome à casa legislativa, atuando na política da cidade de Olinda e agora visando ampliar ainda mais esse degrau acima. Por que motivo e qual foi o objetivo final que levou a essa decisão, vereador? é, a gente veio de uma campanha onde a gente mostrou propostas de a cidade de Olinda e com isso, dentro de um ano e poucos meses, comandato do vereador, a gente analisou que seria importante o cenário político da nossa cidade, a gente se apresentar como mandato a deputado federal, é uma missão realmente dura, é forte, mas a gente, no momento, a gente tem o preparo suficiente para encarar esse desafio. A cidade de Olinda precisa ter nomes no cenário político e possam, mais na frente, encarar outros desafios. E coragem e vontade política é o que não nos falta aqui. A gente está aí, disposto a encarar como estamos encarando esse desafio e, com certeza, mais para frente, outros desafios que virão. Agora, a ideia, naturalmente, também, ela vem de, com o objetivo de preencher alguns espaços, visto que quem está lá, de repente, não tem representado bem a cidade, seria esse um dos nortes, vereador? Eu não te escutei bem. Naturalmente, essa questão de preencher esse espaço e se colocar como nome, seria ali, atender algumas das demandas que não foram, de repente, atendidas por quem está lá, em especial, para a cidade de Olinda. Isso, isso. A gente entende que hoje a cidade de Olinda, a cidade da região metropolitana, não consigo compreender porque Olinda não tem um hospital, para você ver, um desses nossos assuntos, né? A parte da saúde. A gente não tem um hospital que possa atender os pacientes da cidade, uma maternidade que possa atender os munícipes. Então, é difícil hoje a cidade de Olinda, na região metropolitana, uma das únicas cidades que não tem um hospital que possa atender essa situação. Olha, a gente está conversando com o vereador da cidade de Olinda, Tony Magalhães, ele está se colocando aí como candidato a deputado federal, mas tenho visto também sua atuação na área da cultura, em especial, os quadrilheiros, né? Os profissionais aí, eu diria até uma ideia, né, vereador, de valorizar e de repente reconhecer como uma profissão, de repente, pessoal que dança em quadrilha, né? E tem isso aí como uma paixão. Isso, isso. Na parte cultural, a nossa parte é voltada ao ciclo junino e a gente vê que a cadeia junina precisa de uma atenção maior do poder público. E não resta dúvida que movimenta tanto na área de transporte, como com as costureiras, como os artistas, pessoal do teatro. As quadrilhas juninas têm esse poder de trabalhar todas essas áreas e é preciso, e o ciclo junino precisa desse fortalecimento nessa área. A gente precisa atuar e ter um respeito maior pelas quadrilhas juninas, tanto do nosso município, como do nosso estado. A parceria natural que ocorre, candidato, todas as vezes que um um nome se coloca aí, no seu caso é federal, naturalmente tem um parceiro, um aliado na na questão estadual também. Sim, sim, sim. Nosso estadual, nosso parceiro é o parceiro Francis Mar. Ele vem com a história na área da saúde muito forte, mas não deixou de dar atenção ao ciclo junino. Nas emendas parlamentares dele, é bom deixar claro que ele destinou os valores aí para valor significativo para as quadrilhas juninas e em especial para a quadrilha junina do nosso município, Olinda, a quadrilha Raio de Sol. Então, o cara que está voltado realmente tanto para a área de saúde como para a área cultural. É por isso que minha parceria, não largo dele, eu não largo. É Tony Magalhães e Francis Mar. Agora, vereador, o que tem sido colocado aí como uma questão já de estudo natural pode ser feito para repasse de emenda? Um deles, e hoje é muito falado em Olinda, é o canal do Fragoso que precisa dessa atenção para que saia de fato o quanto antes do papel e fique disponível à população. Isso eu não consigo entender como o governante atual, a gente fala até no governo estadual, ele destina as suas atenções do canal do Fragoso pelo sentido contrário ao problema. Eu acho que deveria desobstruir o lado que vai para o lado do Janga para tentar amenizar esses alagamentos que acontecem na nossa cidade. Aí ele pega, constrói o outro lado, o lado que sai para a PE. É difícil entender, é difícil entender, mas a resposta vai ser nas urnas, né? A gente está com a eleição aí, uma eleição bastante acirrada e vamos ver, vamos ver o que o povo de Pernambuco quer para nosso estado. Uma outra área importante, a gente até chegou a falar aqui há alguns dias, é a questão de criação, geração de emprego, ou seja, atrair empresas, atrair o empresário que possa ter segurança de que vai colocar o seu negócio ali na cidade e não quebrar, vamos usar uma palavra mais popular, não quebrar, né? Que garantias são essas também pensadas dentro da posição de um parlamentar, um deputado federal pode ofertar? Eu, eu, eu inclusive, eh, dentro desse assunto eu vou até partir para a questão municipal, que eu vi em outra entrevista até contigo mesmo, Rodolfo, na questão do prefeito da cidade de Olinda, ele disse que vai abrir, atraiu várias empresas aí para o nosso município, mas a gente precisa dar a estrutura mínima para essas empresas, que é a questão das vias tá totalmente asfaltadas, um saneamento básico, que é necessita, a questão da segurança, o governo do estado precisa passar essa segurança, o policial, o militar tem que estar na rua, dando segurança às empresárias, o que acontece? Eu sou, eu sou empresário e, e sei o que dói, é a gente botar um comércio e a gente ser vítima da violência que há em nosso estado, em nosso município, em tudo, então fica difícil o pequeno, o médio e até o grande empresário mesmo tentar investir nesse sentido, onde o poder público não faz a sua parte, a gente precisa que cada um faça a sua parte para poder voltar a desenvolver o nosso estado, o nosso município, passamos aí, eu costumo dizer que dois anos de pandemia, para retomar, a gente precisa da união de todos. vereador, uma outra colocação importante, eu tenho conversado isso com os candidatos de modo geral, é justamente a atenção aos morros, atenção à questão de programas habitacionais, questão do olhar para essa condição, as pessoas que precisam de moradia, também faz parte aí das suas ideias dentro da questão da Câmara Federal como deputado, caso eleito. Isso, isso, há uma... E inclusive Olinda sofreu muito, né? Isso, isso, uma das nossas cobranças foi a respeito dos 50 milhões que era destinado para a cidade de Olinda, para muros, de arrimos e impostas em todo, né? Então, a gente precisa ter essa cobrança diariamente, diuturnamente, porque o parlamentar destina uma emenda X, vamos dizer, 50 milhões para a cidade de Olinda, o parlamentar precisa ir na cidade, precisa cobrar o prefeito que essa emenda seja executada para onde foi destinado. Então, é essa minha proposta, uma das minhas propostas é nesse sentido, que a gente precisa destinar as emendas parlamentares e a gente ir cobrar. Então, isso é uma promessa minha. Eu, em outro, em outra publicação minha, eu disse e torno a dizer que 50% das minhas emendas parlamentares vai ser para o hospital e maternidade da cidade de Olinda. E eu vou destinar 50% das emendas parlamentares como deputado federal para a cidade de Olinda, para essa questão do hospital, mas eu vou cobrar, eu vou cobrar independente do gestor que tiver administrando a nossa cidade. Você que nos acompanha nesta manhã de segunda-feira, dezenove de setembro, ao vivo, direto do nosso estúdio, redação do site Notícias Portal de Prefeitura, com as emissoras de rádio integrada com a nossa página. Nós estamos conversando com o vereador de Olinda e candidato a deputado federal Tony Magalhães, por conexão na internet. Vereador, para a gente finalizar aqui a ideia sobre o olhar para o jovem, as ações de políticas sociais, dar atividade ao jovem para que ele não fique ocioso, para que não caia no mundo errado das drogas, por exemplo, ou qualquer outro tipo de crime. O que é que o senhor tem visto de olhado também? E isso cabe, inclusive, a questão aí da cultura, como a dança na quadrilha, que os alunos ali, os jovens, acabam se ocupando. O que é que tem para esse sentido também? Muito boa a sua colocação de agora, é justamente isso que a gente já faz, ocupando o tempo ocioso dessas crianças. Eu acredito que a escola, em tempo integral, é uma grande saída para ocupar o tempo desses jovens e trabalhar. A gente precisa trabalhar os três setores de uma forma coesa para deixar os jovens sempre com o tempo ocupado, com atividades culturais, com atividades de esportes, esportes amadores. Hoje a gente batalha aqui na Câmara Municipal e eu quero levar isso para a Câmara Federal, o incentivo ao esporte amador, o esporte amador precisa ter atenção. A gente só não, a gente não tem que dar atenção e tem que dar prêmio, medalhas de honra, quando o atleta chega lá no pódio, não. A gente precisa ter na base, porque para ele chegar naquele pódio, ele sofre para chegar naquele pódio, ele sofre. Então a gente precisa dar atenção a todos com essa bolsa atleta amador, que é muito importante, tanto para o município e eu quero levar com certeza para a Câmara Federal. Muito bem, vereador, agradeço mais uma vez pela atenção, campanha está na rua, não é isso? Isso, isso. Doze e trinta e três na rua. Muito bem, vereador Tony Magalhães de Olinda se coloca aí como opção para representar a cidade Marinho dos Caetéis na Câmara Federal nessa sua primeira, primeiro cargo eletivo, não é, vereador? Isso. Conseguiu e já almeja aí algo maior para colaborar e contribuir com a população, não apenas de Olinda, como um todo, mas o estado. Muito obrigado, até a próxima, grande abraço, vereador. Obrigado, meu amigo, obrigado, um abraço a todos. Bom, você nos acompanhou, a entrevista fica disponível no site de notícias Portal de Prefeitura, através do www.portaldeprefeitura.com.br, nas redes sociais, como um todo, é fácil, você acompanha no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube. Eu conversei nesta manhã com o vereador de Olinda e candidato a deputado federal, Tony Magalhães, pelo PDT. Entrevista.